E aí O Rai Neto está na segunda vez que ele entra no intervalo do jogo. Você já o vê preparado para iniciar uma partida? Qual o motivo que ele ainda não entrou? A opção de ter alguém no banco para entrar no seu tempo? Não, o motivo é exatamente o tempo de recuperação, o Heineken tem o mesmo tempo que os outros atletas, então diariamente a gente senta e fala com os atletas do Heineken que nessa semana eu tive na sexta e no sábado um papo com ele sobre exatamente isso daí, se ele já se sentia bem ou não, porque todo mundo sabe que ele vai ter um lugar no time a partir do momento em que ele desenvolver esse jogo de hoje. Mas que para isso o atleta tem que estar bem, tem que estar no mesmo nível dos outros, nós até agora vimos o Heineken uma parte do jogo, é diferente quando você entra jogando, tem o desgaste natural de todo mundo que vai entrar na partida, que chega no segundo tempo, então isso tudo a gente tem que ver, analisar, nós não temos a pressa de fazer com que ele vire o titular absoluto, assim como os outros atletas. Eu acho que tudo tem que obedecer uma sequência, nós tive a pressa do Trelli, do Chiesa e o motivo de Nilson e Juninho, gradativamente esses atletas estão melhorando jogo a jogo e o caso do Heineken é também um caso desse tipo. Obrigado!